Legendado por Paulo Zanotto merda porra droga que caralho pode ser venex emma é você no what you down tinha mais putaria esse aqui é bem de boa uma pena uma pena pauzinho me chorou não ia ser legal cair por aqui verdade da bem que eu olhei com certeza vou ter que fugir de alguma coisa e eu ia me tacar no coisa isso não pode ser bom não a voz dele não é a voz do yoro é agora eu canto ok eu sei que a voz do yoro isso não pode ser bom mas tem alguma coisa ele vai enfiar isso onde? pra guardar no cu? ele enfiou no cu o negócio pra guardar acabei me filmemos com carteira curteira eu to descendo eu to voltando de onde eu vim sei la ai graças a deus não tem alguns casos efeitos 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 a cheyenne abriu no jogo gente eu não sei nem pra onde eu to indo haha se apareceu a cartinha lá eu me perdi de onde eu tava indo agora quem que abriu o jogo sou eu que delicia tudo miga tudo miga tudo pra cá oiii Haltur como é que você ta amor? nossa até esqueci da história da assombração desses bichos é né menina? aqui ta tranquilão não gente pode ficar na baixaria não ligo não ai meu deus 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 não brinca que bom que eu te achei ai meu deus ai meu deus ai meu deus me deixou sozinha seu cuzão ai emma calma eu menina eu fiquei sabendo hoje de manha que ele lançou deixa eu abrir a live eu sei lá alguma espécie de urso eu achei meus planos era jogar outras coisas foi tipo isso mas aquilo não era um urso o que? ah saiu um trevas o que que é? ah sei lá se lascar a vênix só to feliz que você também é quase quer dizer aquela coisa que me atacou na casa da árvore era tipo o que? era tipo o que emma? tipo coisa de filme de terror emma maior a 1 tá provavelmente era só um urso que tava se defendendo não conhece eu sei muito bem o que é um urso caralho escuta você tem razão tem mesmo ai garoto empodera caçadores escrotos correndo por ai que legal né e eles que fizeram isso isso é muito sangue é mesmo mas não é meu eu acho que não é bom ele se limpar não se o cara botar isso na cara dele acho que tem algum motivo ok tá temos que sair desse mato ah não diga Sherlock olha olha Jacob você não tem que ser escroto com absolutamente tudo eu cortei o rosto ah que delícia tá bom beleza tá certo relógio foi mal tá será que a gente pode deixar isso pra outra hora é sério vem te procurar no segundo que soube que tinha alguma coisa estranha aqui fora ou coisas no plural não peraí sério oxe maria corre meu deus eu to aqui atenta ele vai ficar pelado então para o se que a as as o o o o E aí E aí Nossa esse dia que eu peguei no lixo Meu deus, morri Ai que homem feio Só para garantir Só pra garantir Merda Nossa, quanta armagem ali de urso Nossa, se a pessoa tivesse pisado Nossa, sim NENO Ai, porra Ai, porra Ai, porra Ai, merda Aguenta como o homem padrão que você é Bota o cropped Olha, porque você... Puxa, Maria Ai, vai ser pra burrice dele Meu Deus Ah, não Tudo bem? Eu não sei quem é aquela garota Eu nunca vi ela na minha vida Então, não sei quem é É, ninguém Mas e ela? Pois é É a Kayleigh Hackett A filha do Sr. H? Ela e o irmão não tinham ido pra casa? Ixi Ai, cara Tadinha da Kayleigh Nick Que cheiro gostoso Ica, já tá assim já? Ele tá namorando Tá bem aí, colega? Segura a onda um pouco aí, tá? Segura a onda um pouco aí, tá? Segura a onda um pouco aí, tá? Cai fora, Kayleigh Cai fora Nick Nick O que você? Quero sentir seu gosto Meu Deus O que é isso? Eita Vem cá Nick Mas que porra é? Não Para logo O que é? Cuidado Eu te separo Para água de milhões Niki Ah 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 A cara do Sort gay Reage Ah Ei, tudo bem Você também Será que a fraqueza dele é banho? Eu não sei Pelo visto Cascão, é você Ele tá tão frio Tá, vamos levar ele pra casa da piscina Você cai Essa árvore é sonsa, hein Nossa, menina, sim Nossa, a gente vai ter jogado o menino ali também Merda Me desculpa Temos que começar a registrar tudo o que acontecer aqui Pra polícia É Uma menina morta na piscina precisa de uma explicação, né? Calma, cara Tô falando de fotos e provas Eu tô com a sensação de que a polícia não vai acreditar nessas meras Graças a Deus eu tirei a foto, senhor Obrigada, meu Deus Gente, mas pode ter a possibilidade De arranjar um jeito que eles não se transformavam Vai aqui, né? Também Pera, o que que era pra eu fazer? Tô de cabeça já Ixi, amiga Banheirão Ai, sua pontinha desgraçada Eu vou matar você Não, você não, tá? Miguel Vênix Miguel, se quiser eu te dou um resumo O Lerigo Mas eu te mando um áudio Ou você vê o Void Não tem nada aqui Não tem nada aqui Agora que eu tô aqui, você tá girando cachato? Não tem nada aqui Tô Tô Sai no YouTube Ai, já Ai, ai Vênix Ai, ai Nossa, que câmera merda, hein? Meu pai Olha Gente, qual que é o sentido da câmera ficar, tipo, pra cima? Olha Meu Deus Vamos ver Justo esta noite Tá Isso aqui é mais fácil de entender Parece câmera de prisão Parece Gente, eu já entrei em todos os lugares Ah, tá aqui Esse é o lugar da Desenho igual da menina que ela fez lá no começo Essa menina que fez no começo Ah, pode ser Eu te vi uma hora lá no começo Que a Alguém fez um desenho muito igual a esse Ah, é verdade Vai ver Nossa, que confortável Ficar aí dentro com o corpo lá fora Já volto Vai lá, amiga Eu gosto dos bonecos Travados Aqui Aqui Você tá melhor? Valeu Ei Sabia que você não ia pra faculdade Deixa eu ir Né? Ah, é Tinha alguma coisa estranha quando eu tentei ajudar ele também Lá no chalé Como assim? As roupas dele estavam cheias de sangue, mas eu não achei nenhum machucado Tem um arranhão, o que fosse Ele não parava de se mexer, parecia que queria esconder os ferimentos Raiva? Mas ele não tava espumando A B ia discordar disso É E aquafobia não é um sintoma de raiva? Hidrofobia É, mas acho que é mais o medo de beber Não de ficar todo molhado Aquilo foi Tipo o meu gato na banheira É É Sim Londra é a maior Já, já foi Larivão Você consegue encerrar o sorteio? Eu gostei muito de passar um tempo com você nesse verão Ah, isso é tão É tão Eu já parei Queria tirar a, na verdade, exclamação Sorteio É uma resposta tão evasiva Vixe Vixe Nick Eu gosto de você Não 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 gosta Você não gosta de mim nem um pouco, né? Como assim? Fala a verdade Eu tô falando a verdade Nossa Eu Eu tenho bom gosto mesmo Meu Deus Que sorte é esse? Você não é muito esperta, né? Coitadinha da Abby Para Você é facinha Olha que mundo Olha a cara dele Não é só chegar e pegar Você não é você 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 não é assim Eu Que horror O que é isso? Ei, Abby Abby, tá tudo bem? Puta merda Eu acertar bonitinho Assim Com o cabelo molhado Vai, eu vou atirar Vai tomar nome Você não quer Vá Não 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 É, foi O que que rolou aqui, gente? Meu Deus! Nossa, eu me deixei levar, gente. Fiquei irritada, tô queria xingar a bichinha. Mas é sobre isso. É, tira da lista. Mas ele xingou ela, gente. Ai, eu fiquei xateada. Não fala assim com ela. Obrigada, Vênix. Faz sentido. Pode ser isso também. O que o Cozy falou. A maioral. Tá bem. Se eu fosse uma monitora, num acampamento, festejando numa fogueira, e começasse a chover, e tivessem monstros, eu iria para o chalé. Virei até minha bundinha. Não dá pra entrar. Nossa, eu amo as barracaduras. Eu não fazia ideia de que as crianças se assustavam assim. Somos monitores horríveis. Uma barracaduras concreto. Uma barracaduras concreto. As vezes eu vejo as coisas brilhando, eu acho que é coisa pra olhar. Ixi, Maria. Oi, de novo? Mas que demônio. Tem que dar fora daqui. Tem um negócio aqui, ali na árvore. Nossa, eu jurava que tinha coisa brilhando na árvore. Ai, por favor, meu Deus. Eu não quero matar ela. Mata o Jacob, mas ela não. Nossa, esse celular dela aí tá duro. Caraca, o celular dela tá funcionando ainda. Caiu na água. Os caralho é quatro, ainda tá funcionando. Nossa senhora, que câmera meia. Nossa senhora, que câmera meia. Pera, eu tô voltando da jovinho. Ai, tô confusa, gente. Essa câmera desse jogo não me ajuda. Ah, não, acho que não. Meu Deus, eu já andei muito. Jesus, Jesus. Ai, graças a Deus. Tem uma pessoa ali? Desculpa, Bob. Não, faz isso. Ele vai de uma verdade. Você já sabe. Eu nunca fiz isso antes, pai. Não, não corre não. Pega aí. Quero ver o que vai rolar aí. Filha. Filha, essas escrotas. Filho, o que foi? Para, para de se mexer e pega o... Tranquilizante. Poderam ela, pai. Eu não vou saber disso. Eu não sei. Deixa eu olhar. Não. Fica longe de mim, porra. Ai, gente, mas fala alguma coisa. Os caras também não ajudam, né? Os caras também não ajudam, né? Katelyn! Ryan! Abby! Isso não parece seguro. Ela ficou sozinha depois que ela entrou no lago com o Jacob, e desde aí ela está sozinha. Aí ela encontrou ele, só que eles se separaram de novo. Ou seja, ela está praticamente sozinha. Quase o jogo todo. Oi, Foch. Como é que você está? Eu acho que a gente foi o oposto. Que é da mesma empresa. Pura preguia, eu sou. Agora eu não ligo não, que eu não joguei um antidote. Ah, que de boa. Essa parte dela foi super de boa. Já estava esperando coisa pior. Uma sequência espiritual. É, a minha... A Chayenne falou. Miga, não joguei. Eu sou muito poser. Ah, mas é sacanagem. Eles não fazerem a merda do jogo para o PC, né? Ai. Estou orando para eles fazerem algum dia, pelo menos. Eu matei ele. Eu matei ele. É, matou. A gente matou ele. Até onde eu sei, gente morta geralmente não pula pelas janelas e corre para a floresta. Abby, ele ia machucar você. Você só estava se defendendo. Eu não... Eu não tenho certeza. Eu tenho. Não. Não. Era você ou ele? E, bom, aquilo... Com certeza não era ele. Cara, mas que merda. Ei! Ai, merda. Porra, cadê o Chris Hackett? Quem está aí? Preciso de ajuda. Por favor. Ah, está um negócio chatinha mesmo. Meu nome é Laura Kearney. E daí? E daí? Me deixem entrar. Aqui fora é perigoso. Ah, é? Tem uma mulher doida, armada, matando pessoas. É a menina do começo. Matando pessoas. Não fode. Você é Laura Kearney? Você é Laura Kearney? Sim. Você devia estar com a gente. É... Ajudando na enfermaria. É a menina do começo. Você nunca deu as caras. Você e... E o cara... Como é que era o nome dele? Max? É, Max. É, 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 é... O senhor Hackett disse que vocês decidiram não vir de última hora. Jesus amado. Eu acho que a gente devia escutar o que ela está falando. Aqui dentro. Tá. Eu vou abrir a porta. Devagar. Só fica com as mãos para cima. Tá bom. Caraca. Emponderadíssima. Ah, não acredito que vai para outras pessoas. Não vai continuar nessa cena. Ah, não. Voltei para a véia. Gente, alguém que conhece esse jogo aqui. Quantos capítulos são? Acho que eu já estou nos cinco já. Acho que agora vou para você. Essa véia doida. Por que não damos uma olhada no que você encontrou? Justiça. Olho por olho. Não é exatamente assim em alguns casos, mas... Dez. Causa e efeito. Bastante, tá? Ações e consequências. Há um equilíbrio em tudo. E todos nós agimos para que a balança não pese para nenhum dos... Latos. A lua. Que comovente. Justo esta noite. Só para aumentar o medo e a ansiedade e transformá-los em intuição. Se você fizer isso e se planejar, sua astúcia pode salvar a sua vida. Ai, meu Deus do céu. Muito bem, diga-me. Você quer examinar mais um de vários futuros possíveis? Faça a sua escolha. Eita porra. Pode ir, então. Fala logo. Lembre-se, um a menos. Isso não é divertido. Tem capítulo que é rápido. E tem uns que... Não sei, tem a impressão que tem uns que são mais curtos que os outros, sabe? Tipo, não é o mesmo tamanho, só por causa do capítulo. E aí, é... Por que você não veio? Ah, não, eu estou no set já. Onde esteve nos últimos dois meses? Nós viemos. Uma noite antes. E esse foi o problema. Nossa, ali ela estava a cara do Eliott Page. Nossa, achei ela... Eu achei ela parecida ali naquele ângulo, mas agora não, nada a ver. Não, eu vou ter que fazer a escolha numa lembrança. Não, eu vou ter que fazer a escolha numa lembrança. Não, eu vou ter que fazer a escolha numa lembrança. Olha só... Que porra é essa? Senhora... Isso não vai ser nada bonito. Que porra! esse capítulo todo vai ser isso ele vai ser nos traumais de qualquer jeito mesmo se ele não tivesse tirado é verdade que o Prevas não tá na live nossa ele é igualzinho o Sam Raimi ai que grosso ai ele atirou no moleque também eu pergunto você responde é desse jeito que funciona o que quer saber ué tá falando a verdade eu já falei a gente saiu pra chegar mais cedo a gente achou que podia ver o acampamento porque não foram pro hotel como eu mandei porque o acampamento era muito mais perto e a gente não tinha dinheiro tá bom xerife não muda de assunto que porra tá acontecendo aqui cara não faz ideia do que acontece aqui não é pra provocar não né não tô podendo tô gemada eu acho que ele foi descansar eu acho que ele tava com a minha cabeça tá bom tá entendido oi Yuri ele é irmão do o Max tá vivo ele é irmão do cara lá do acampamento o Sr. H o que? eu acho que é o irmão dele faz mais sentido que é o mesmo sobrenome o Atacar não ué não era ele que tinha se transformado eu sei que tá me ouvindo não é então tá falando sério porra você me deixou pra morrer Laura agora quer saber se eu tô bem ai arrependido eu ia mandar ele se foder mas veja eu não sei eu não sei o que dizer Max eu né pois é menina eu tava morrendo de medo eu porque não o Atacar é só menina pelada só acho que não dá pra pensar direito numa situação assim seja lá anjo eu era eu eu era você meu anjo eu me escolhi eu ia mandar se foder ô Lerigo quando você for jogar eu tô curiosa pra saber as suas escolhas que porra aconteceu e agora que você voltou eu tô peladão e tem sangue coisas por todo lado que porra aconteceu que porra aconteceu é eu também será que eles drogaram a gente eu acho que drogaram a polícia eles fazem isso quem esse cara pensa que é o xerife de Northkill aparentemente Northkill? é Max que foi? ao menos você olhou o mapa Hackett's Quarry em Northkill é essa a cidade ah e só melhora eu olhei o nome no distintivo e o que aconteceu no seu fone? ai que grosso desculpa vamos ficar quieto vamos Max aí o que fez com a minha namorada beleza ixi Vênix mãos na grade vai menino sai me solta me solta porra vamo anda isso menino eu vou passar sem resistir Max calma você só tá piorando as coisas beleza e a Gabi obrigada o que você fez com ela cala a boca tá legal tá legal pensa Laura pensa tem que ter alguma coisa útil por aqui enquanto todos em Northkill dormiu em paz a bruxa na floresta chorava mais e mais corpos estavam a definhar os lobos vagavam por todo lugar e o xerife ainda solava como os animais o que é isso sem chance eu preciso de uma alavanca nossa isso aqui deve funcionar tá um buraco engenheira mexe o menino parece que tá bem pra mim cuidado cara eu me machuco fácil oh meu deus assim que a gente sair daqui você já era seu filho da puta oxe claro assim que sair peraí espera a gente vai responder as suas perguntas gente segue o Iagami Oi Lipe ai que cara fusão já tô perdendo a paciência já cara chato tô tentando lembrar de onde eu conheço essa atriz também filho da cacete da zorra eu tô bem e você como é que você está o crente o crente é sério nossa que bosta toda suja cagada essa cama podre ai que inferno ai que inferno você chegou a ver o nome no distintivo quer dizer que não é mesmo detetive linguicinha é Hackett xerife Hackett será que ele é parente do Chris Hackett ai meu deus tipo o Chris Hackett é quem é o Chris Hackett o líder do acampamento senhor Hackett de Hackett Squary lembra é mesmo são irmãos a noite passada apareceu uma eternidade mas que porra tá acontecendo sei lá foi armação talvez seja um esquema doido de sequestro de monitores nossa esquema de sequestro de monitores é que amiga eu vou sair um pouquinho e mais tarde eu volto vai lá amiga beijo beijo é eu acho que o xerife Hackett não tá parecendo um sequestrador normal mas com certeza ele também não é um policial normal sabe como um sequestrador normal é beleza Edu descansa amiga eu tô tentando tirar a gente daqui mas eu não vou conseguir fazer isso se eu não souber por que a gente veio pra cá sei lá e se a gente não conseguir entender que? precisamos às vezes não dá pra entender tudo e depois a gente vai ficar preso numa cela no fim do mundo pro resto da vida? não pra sempre Max ele não pode prender a gente pra sempre ele não parecia se importar com isso será que dá pra você ter um pensamento positivo por favor? por que não? não é melhor aceitar logo? não nem vem pensa no resto do verão Max na faculdade olha eu sonho em ser veterinária desde que eu tinha 5 anos de idade eu não vou deixar esse filho da putinha me impedir eu com isso gente a gente vai sair daqui gente peraí eu só vou ligar a luz ali atrás rapidinho que já escureceu pronto vou melhorar a claridade aqui pois é só o Eduardo vou virar a veterinária e você? pra lá cuidar né amiga? vai do que você tá falando? a carta de rejeição da faculdade eu vi na sua mala ai você é burro sabe? tava mexendo nas minhas coisas? vai fui pegar as ferramentas eu não acredito que não me contou eu fiquei com vergonha fui pegar as ferramentas as suas notas eram boas e a sua redação tava ótima é mas acho que não foi o suficiente eu peguei a camisinha desculpa Max isso isso é uma merda ah, pelo menos não foi a pior coisa desse verão foi mal não devia ter guardado o segredo sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? hum é é é, eu sei live de 24 horas meninas tá, agora vamos se concentrar em sair desse lugar ótimo tô dentro a gente tem que rever tudo desde o começo tipo quando saímos de casa tipo quando a gente encontrar o policial brincando gente Deus me livre então depois que vimos seja lá o que for é verdade que hora você vai abrir live hoje, Vênix? foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas o cara ficou super estranho quando a gente disse que quase batemos no animal lembra? é como se ele já soubesse sei lá é é aquilo foi bem suspeito e se ele nem for um policial? beleza, Vênix olha, ele é sujo mas acho que é policial mesmo tamo numa delegacia, né? é, eu sei mas não tem mais ninguém por aqui é, isso é preocupante e ainda tem o lance Hackett Hackett também vamos imaginar que os dois são cúmplices tá a gente ia encontrar o Chris Hackett no acampamento em vez disso não tinha ninguém lá e fomos atacadas por um bicho e aí o policial apareceu não, acho boa é que eu tô afim de jogar senão já tinha fechado tipo, eu lembro dos degraus gloriosa que vai dar um cheiro de pelo molhado e uma coleira de cachorro com o nome Ian Ian? Ian acho que não foi um cachorro que atacou a gente era uma coisa grande tipo, sei lá uma pessoa é, e fez um estrago em você eu tô até surpresa de você não tá pior Vênix, Vênix não tinha essa menina você consegue ver pra mim o que ela já fez? não é estranho essa menina o pior mesmo disso é que Laura, eu não tô com um arranhão sequer pois é o quê? ei, então, me diz uma coisa você lembra que antes da gente se perder você se perdeu você foi comido? é, tá, mas antes disso lembra que eu tava tipo uau, olha a lua tá enorme é da hora ver a lua cheia no meio da floresta e você tava tipo é, não brinca, Max isso rola uma vez por mês? sim, e daí? tá, e daí? o que que tem? lua cheia e? e se... ahn... tá bom não mentira, gente sério? você sabe que existe uma pequena chance de lua cheia? ter sido um lobisomem você perdeu ué que susto nossa, que susto nossa, que susto nossa, o Nick transformou na frente de vocês estão me convidando dela meu Deus que grosso respostas se me interromperem eu não falo tá indo pro que, menino? isso é tanta loucura assim com todas essas merdas que a gente viu com o Nick com aquela coisa no telhado olha, isso ia mesmo explicar muita coisa dila eu só tô tentando deixar a mente aberta, tá? é como aquelas suas histórias de fantasmas como isso é diferente delas, hein? elas, elas são são histórias de acampamento tipo, deve ter uma explicação racional pra tudo pra tudo isso não faz sentido, Ryan que mais que a ver no podcast de coisas fantasiosas e agora tá aí isso é maior do que vocês imaginam me deixem terminar nossa, eu acho que eu nunca assisti nenhum filme dessa mulher acho que eu tô confundindo é, gente acho que eu nunca assisti nenhum filme dela mesmo acho que eu tô confundindo com outra pessoa eu tô olhando aqui e não conheço nada é, amiga nunca assisti nenhum filme a gente quase não via ele eu conversava bastante com o Max sempre que eu podia sobre o que aconteceu naquela noite era como trocar teorias da conspiração falava do policial do acampamento do acidente da floresta da coisa do porão do que aconteceu com o Max a gente repassou tudo isso várias e várias vezes mas nada daquilo fazia sentido a gente só sabia que tinha que fugir nossa, que policial cuzão do caralho meu Deus eu não aguento mais não é tão ruim devem tá comendo a mesma coisa no acampamento não, olha eu não aguento mais ficar aqui essa parte é horrível a gente tem que fazer alguma coisa tem que sair daqui precisa de um plano o que eu tô fazendo se a gente deixar os dois presos Max, tudo bem agora ela me avisa quando pensar em um é, por isso a cor de cor isso não tá ajudando em nada, Max você tá esquecendo uma coisa o que? só um detalhezinho bem pequenininho eu posso ou não ser a porra de um lobisomem, Laura? fala baixo por quê? o que a gente pode fazer? vamos correr pro pôr do sol até eu parar e me transformar num monstro horroroso e te matar depois te comer e depois correr sozinho pro pôr do sol com a sua carne presa no meu dente, Laura? tá legal tá, para um problema de cada vez tá, a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade a gente não vai saber até dar o fora daqui tá bom eu acho que na verdade a gente tem duas opções tentar ser legal e trazer o cara pro nosso lado e aí, ele vai soltar a gente? ou a gente pode tentar pegar ele desprevenido e fugir ai, cacete de agulha tá, então digamos que ele fique do nosso lado e aí tomamos café com mimosas aos domingos até que ele reconheça os seus erros? é, era uma pergunta retórica o cara não enxerga o nosso lado quer dizer ele nem fala com a gente direito não sei acho que dá pra conquistar ele pode ser ai, gente meu deus eu quero evitar qualquer tipo de conflito vai embora fugir é o único jeito ei, se a gente for pego o que ele pode fazer que seja ainda pior, né? vamos só não ser pegos beleza? tá fechou beleza vamos fazer o seguinte na próxima vez em que ele abrir a cela pra você tomar banho você pula nele pode derrubar ele no chão pega as chaves do cinto mas ela tá com tapa-olho, né? então acho que de qualquer jeito ela vai se machucar depois a gente rouba o carro dele e dirige até a puta que pariu certo, ok mas isso não é um plano de verdade sabia? você só tá dizendo vamos fugir com muito mais palavras não, ele não tá esperando isso já virou rotina a gente pega ele desprevenido pra fora ô vênix se quiser empresta a minha conta pra você jogar agora ai, ai calma calma ai, ai, ai sai meu deus do céu meu deus ai, eu devia ter eu devia ter conversa ai, eu escolhi tudo errado gente meu deus ai, também no cu gostoso se eu soubesse que o plano era esse se eu soubesse que o plano era o Max fazer alguma coisa bater ai, eu tinha discordado o moleque é uma bunda mole nossa, vai espirrar sangue na cara dela então, pede com jeito da próxima vez, cara caralho não chega muito perto é pode falar qual a sua posição câmbio merda só tô terminando as coisas aqui não vou pedir ajuda não bora ver eu quero ver chegou aí em 20 câmbio gente, ele é a cara do Sam Raimi como que eu não percebi não vai ser bonito relaxa eu volto de manhã vai mesmo me deixar aqui você vai ficar bem só não chegue perto tá e você vai me deixar vovuba cargando Ele parece bem Só não estou me sentindo bem Ah, do que precisa? Posso ajudar? Eu estou com calor Você também, tá? Eu estou presa perto desse cano gigante Então não está frio aqui Só fica longe, tá? Você não devia estar tão perto Agora eu não tenho muito o que fazer a respeito Né? Nossa, coitada, gente Gente Gente, ele vai fazer cocô Meu Deus Gente, essa música Obrigada, Bruno Muito fofo, né? Eu não ia falar porra Continuar a vida Gente, eu ia estar surtando ali Gritando Nossa, ela voltou para a cela Não, agora não Mas eu posso compartilhar Se você quiser O Eto saiu Não, ele está dentro do... Não, ele já voltou ao normal Já Ah, mas não vai dar para ver Mas acho que pelo que eu entendi Ele voltou ao normal Mas está dentro da cela Ai Que susto, porra Aqui é outro negócio Oi Oi, miga Tudo bem? Tudo, miga Você está vendo? Eu estou Bora, galera Mulheres Eu estou fazendo o negócio da minha chefe Mas eu estou assistindo Beleza, miga Meu, esse filme é muito... Esse filme, hein? Esse jogo é muito bom Está gostando? Aham Da hora mesmo Eu perdi metade do jogo, né? Mas tudo bem Ah, eu voltei para as células Oi, Matheus Hein Será que eu subo já? Não Espera, eu acho que não der Não, espera Deixa eu olhar aqui primeiro Nossa, nem se eu quisesse ir para a faculdade Eu ia conseguir Olha que emoção É, então Tá, vou continuar explorando Deixa eu ver essas portas Boa noite, Matheus Não é que você está Não é que você está E obrigada pelo follow, viu? O que ele esconde? Seja bem-vindo Por novo Pronto Descobrimos Então é assim uma delegacia Uma delegacia Mó limpo, né? Uhum Ah, mentira, Vênix O que você está escondendo? Meu Deus Meu Deus O menino está no Tinder Para arrumar alguém para jogar LOL com ele Gente, não Que doença é essa? Ai, obrigada, Matheus Meu Deus Peraí, uma carta Ah, tá É o povo do podcast lá que o menino escuta Quando vocês se sentirem mal, gente Lembre-se que o Vênix Deu médico para jogar LOL Exatamente Eu acho que eu subi a escada primeiro Depois eu entro naquela porta Ai, que tristeza Por isso eu só falo com ativos Passivas pulam fora Nossa Não, é para jogar LOL, gente Aí, né? Se fosse um jogo bom, né? Pois é, se fosse um jogo bom Mas não Nossa, tem outra porta aqui Só dar uma olhada aqui Ai, gente É muita porta Quero entrar em todas Matheus, você vai jogar isso aqui? Essas injeções Ele deve ter usado isso para me apagar Parece agulha de dentista Não gosto de dentista Pois é, Fênix Acho que aqui não tem mais nada Ah, aqui Ah, é O babado da lua cheia Tem como você jogar, não? Muito caro, né? Olha, Duda, você também Ah, não Mas você só vai para a faculdade no começo da semana, né? Também Aí para a faculdade não dá futuro É, gente Eu nem sei porque eu estou terminando Na verdade, eu sei, né? Porque eu gastei dinheiro com isso Então eu vou terminar Eu fui para a faculdade, olha o que eu virei Quem é que estava vestindo isso não pode estar bem Gente, vou queimando Não, acho que é o anterior mesmo Fazer faculdade para ser streamer Exatamente Um streamer fudida Gente, vocês viram que a CNB abriu inscrição de novo, né? Daquele negócio lá deles De conseguir contrato, tudo Aí eu me inscrevi, mas tipo, só para ver Porque tipo, era pré-inscrição Não era inscrição, inscrição ainda E aí eles passaram o link para entrar no WhatsApp lá, tudo Aí eu entrei Aí tinha um monte de gente Inclusive muita gente saiu E aí eles mandaram uma pesquisa lá Que era para a gente responder, né? Aí eu entrei na pesquisa Aí já tinha lá a pergunta Você pagaria para se inscrever num babado aqui da CNB? Não sei o que Eu falei, não Você pagaria para fazer um curso Para ser um streamer de sucesso? Não Então ele nasceu em 1965 Pô, mas pagar curso é foda, né? Para ser streamer ainda, amiga? Nossa Eu lembro na época do YouTube Que tinha curso para ser YouTube É, então Você compraria o curso Essa velha vagabunda, exatamente Fazer faculdade para ensinar Minhas crianças A não serem streamer Que horror Tá, não tem mais nada aqui Eu compraria o curso para essa velha vagabunda Não, gente É porque esse negócio da CNB É a primeira vez que eu me inscrevi Que teve, acho que uns seis meses atrás Sei lá Eu paguei 40 reais para me inscrever Eu paguei 40 reais para me inscrever E eles cobravam por categoria Tipo, lá tinha a Fortnite, Valorant, LOL Enfim, eu me inscrevi em três Ah, e aquele negócio do Free Fire? Aham Aí eu me inscrevi no Free Fire, LOL, Valorant e variados Paguei 40 reais Nossa, eu ia ter que estar jogando Valorant Eu ia ter que estar jogando Valorant Pois é Mas eu estava desesperada Por isso que eu me inscrevi em tantos E aí, gente Teve lá os babados lá Começou tudo errado, né Porque tinha um... Mas que era, amiga? Que eu mandei vocês votar? Porque tinha um negócio lá de votação Para você votar nos streamers Tinha muita gente usando o bot Gente, paga 40 reais para o povo ficar usando o bot Para votar lá Ai, faz um bot Não, e pior, minha Que eles falaram que... Eles iam banir quem... Quem usou, sabe? Ah, o casal que sumiu Será que é o Nira? Não, então Aí o Bu, ele foi... O Bu é programador, né Ele foi ver lá Miga, baniu tipo 5 pessoas Eu tenho certeza Que muito mais gente usou ali Mas, tipo, certeza Sabe gente que, tipo assim Tinha 100 seguidores no Instagram? Uhum Em primeiro lá, assim E continuou na competição Ah, não está bem Alô? Eu fiquei vendo a menina Até ela assistir seu vídeo Aí depois eu fui embora Sério? Uma menina chata Com todo o respeito E está tudo bem Acorda, Pedrinho Sou o JerBR Obrigada pelo follow, meu amor Não é bem uma dica Está mais para tapa na cara Nossa, ainda bem que eu olhei tudo ali Mas olha esse computador Né Windows 98 Amiga, eu não falei para o Bu criar Porque eu sou uma pessoa honesta Mas eu consegui passar O foda foi os vídeos, gente Nossa Nossa, mas tinha muito vídeo ruim Tinha E passou Gente, eu fiquei indignada Que passou uns meninos Que nem falavam No Valor Não, gente Rapidinho No do Valor Eu fiquei indignada, gente Quem fez o do Valor Que cada streamer famosinho Ia reagir aos vídeos Quem fez o Valor Foi um tal de Ai, como é que era o nome dele, gente? FRTT Ai, eu não sei É um famosinho de Valor Oxe, FRT Aham Aí E Não Gente, ele passou o vídeo De gente que fazia live assim Tipo, a câmera Do lado, assim A pessoa não falava um A Não falava nada Só jogava E é isso Aí ele passou esse povo Eu já até sei Eu já até sei do que você tá falando Exatamente Oi, amiga Então E nas regras Tava falando Que eles iam ver Se você era carismático Eles não iam ver gameplay Tava bem escrito lá Mas não Aí tinha que ter carismático Tinha que conversar com a galera Do chat Não sei o que Eles queriam ver tudo isso Passou uns meninos desse Eu fiquei Puta na cara Paguei 40 reais pra isso Pra perder pro Enzo Pra perder pro Enzo Pro Enzo Gameplay 2001 Exatamente Mas eram piores Que o vídeo de Fortnite Ai, você não viu os de Fortnite Fortnite não De Free Fire Eu vi Eu vi Não, é porque ela fez dois dias de Free Fire Aí o segundo dia eu vi Era um pior que o outro, gente Gente, eu só voltei Eu só voltei pra me gabar Dos meus dotes empresários Que eu acabei de estruir Cem reais da minha irmã Pra poder mostrar o presente dela Sério? É do lado? Aham Ela falou Ah, quero ver o meu presente Eu falei Quanto você pode me oferecer? Ela falou cem reais Eu falei Tá bom Nossa Gente, vocês aprenderam, né? Como é que faz? Pronto Agora que eu vim falar Dos meus novos Não tem o irmão pra fazer isso Ah, mas enfim Agora que eu já Já expliquei Vou voltar pro meu descanso Cem reais mais rico Vai lá, amiga E tá certíssima Beijo, amiga Aliás, amiga Eu tava vendo a live Pelo reflexo ali Do meu espelhinho Eu tava com preguiça Ela tava deitada Menina, quanta coisa, mulher Pois é Boa sorte quando você for jogar Meu Deus Enfim, beijo Tô um pouco chocado Beijo, amiga Vai lá Como é que é? É do 24 centímetros É pijama Pro Enzo Bom, bora lá Pro Enzo É foda Não, gente Perder pros meninos hétero Que só fica parado Assim, não fala É tipo Caiu com o da bunda É livramento Vai lá, vai lá, Venex Dois jantinhos Eita Deixa eu avisar no Twitter Que ainda tá online Eita, porra Tinha aparecido um rosto Ali Esse lugar tá acabado Gente, conquista completa Anais bizarros Juro pra você Tá escrito Anais bizarros Eu juro pra você Apareceu aqui pra minha conquista Que eu fiz Oi, Skye Obrigada, Skye Tô de Runa Do Kakeguru Eu nunca assisti o anime Na minha vida Mas eu tô com cosplay Você é poser Eu sou poser, amiga Gente, segue a Skye Skye é um amorzinho Você vai streamar hoje, amiga? Eu vou Você vai, Larry Vou Eita, merda Gente, lembra que eu queria Jogar o The Sims? Lobisomens Então, parece que veio antes a atualização E agora, gente? O que é que eu faço? Porra, essa porta aqui eu já olhei Acho que eu não consegui abrir Meu Deus Meu Deus Bom, morrer eu não vou, né? Porque eu tô contando a história lá pro povo Então morrer a gente não vai Uma coisa garantida É Não, pera, vai não Eu quero ver se dá pra pegar aquele tijol Vou bater na cabeça dele Ah, isso aqui eu já Preciso que era coisa nova Beleza, Skye Obrigada, amiga Nossa, boa Nossa, eu fiz isso muito sem querer, gente Passada que eu fui inteligente sem querer Gente É da sua natureza, ela fala assim Pera ali, é pra olhar a cama Tá Bora pra cá Ai, que susto Que susto Eu não tava esperando, não Ah, ele tá transformado ainda Ai, bora Vamos caçar o que fazer aqui Pera, o que que é escrito aqui? É, voltar pra cela Ah, é Obrigada por ter sido o clipe, amiga Quem? A menina da minha faculdade Ah Ela vai falar Let it go Vem pra cá Agora Continua examinando, né, gata Não, não, não Dormi, 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 dormi Examina não Eu pensei que ela finge que tava dormindo Enfim, achei que eu tinha entendido errado Ah, ela me chamou pra ir pro bar depois Ah Nossa, tá muito frio Não iria nem se eu fosse Não iria pro bar nem se eu fosse pra faculdade, no caso Que isso Acho que nem dava pra fechar a porta da cela, pijama A gente tem umas coisas pra resolver Como o quê? Como você me contar exatamente que merda tá acontecendo aqui Ai, gente, o povo tem um problema de não contar as coisas Ah Ah Só conta, né Coisa chata Fica Não segredo Ah, eu também Cara chata Não, não vem Feliz? Vou fazer um café Ai, queria um cafezinho Ai, também Ah, eu pensei que ele ia deixar ela sair Nossa, que cara chata Eu já tinha surtado o pijama Também já tinha quebrado o nariz dele Ai, que cara chato É uma lição Assiste Tá machando o braço nele Você limpou muito bem Eu digo O olho É mais difícil do que os livros fazem parecer Principalmente se ninguém tá ajudando Você é a médica? Ih, alfinetada Não é Médica de animais E não Eu não sou E provavelmente nunca você Estamos presos aqui pra sempre Ai, gata Faz esse draminha também, né? Cheio Só porque você sabe Não quer dizer que você saiba Sabia? Que? É o que escrevi, galera É o que escrevi Isso não é o que parece Você vai ter que explicar melhor E a gente vai dormir por dia Depois de hoje Pois é Tô atrapalhadora Não, tá fazendo hora extra também Duas horas já de hora extra Só que a diferença é que o meu jogo tá legal, né amiga? É, claro É que o jogo tá interessante, gente Só por isso Mas amanhã eu vou abrir live Se eu não terminar hoje Eu vou abrir live amanhã De qualquer jeito Tô trabalhando o que, Larissa? A Luda tá perguntando Eu trabalho com análise de dados Como a sua família tá envolvida? Acho que a chefe foi embora Tá bem lá no fundo de um poço Vixe Quê? A família é a coisa mais importante do mundo Eu acho que o Kitakakara menos bugado é o policial Se todos os seus familiares decidirem pular no fundo do poço E ficarem Ah, comparado com os outros Nossa, tinha uns que ficavam até mesmo Como alguém vai conseguir tirar todos eles de lá? Não dá Se tentar puxar essa corda Vai acabar no fundo do poço com eles também Sim Tipo, tá todo mundo muito parecido É só começar a se mexer Não adianta fazer isso Tá, então você Tá na parte de fora Do poço com a corda E... Isso Achei que fosse óbvio É, tá certo Só que Deixa pra lá Então se limpar o negócio Será que fica menos pior? Porque tecnicamente ela se machucou com o bicho Vamos ver se você é tão esperta Não era pra ela se transformar também? Eu tenho um ponto Mas será que não é só quando... Sei lá, com a boca... Informação Igual vampiro? Tá, mas como assim? É De aí Quando a lua cheia ao Zenith chegar A fera interior a carne romperá E as presas que respiram serão assoladas A fera nada teme, exceto águas claras E se tal maldição recair sobre você Comprata, elimine o primeiro a morder Enquanto o luar não se apagar Acabe com a fera a lhe amaldiçoar E você não será mais assolado Pois o brilho da lua estará ao seu lado Ah Continua lendo Pega a arma, menina Se liga E se você for ferido Ferido por um dente Arranque o membro imediatamente Só assim as almas se salvarão E o brilho da lua não trará infecção Já começou a entender? Ah, então... Não tem muito o que entender Só um putano mesmo Olha, tá uma merda Por que fazer isso rimando? Eu não sei Mas é o que temos pra começar Mate o lobisomem que te mordeu E você será curado Tem que ser cumprido Ah, tá Isso aí tem... Nossa, ainda bem que ela repetiu Ah, então... Então ainda dá pra salvar o... O casalzinho lá que vocês gostam, gente Matar aquele bicho E o Ryan Dá pra salvar ele O casalzinho Então, peraí Se o Max acertou meu olho Quer dizer que agora eu tô infectada? Não Arranhões não infectam Só dente Aí, ó Você até escreveu o roteiro, amiga É, o Riel E qual é o nosso plano? Bom, é aí que eu quero sua ajuda Eu? É Você é estudada Ai, tadinha Eu tô com dó do policial Ah, fiquei sentida Fiquei sentida Fiquei com dó Olha, você é a minha melhor opção Ele não é ruim É, então Ah, isso que ele falou Eu achei muito forte, gente Eu achei muito forte isso que ele falou Pode ter outro jeito Pode crer no que quiser Mas tem que ter uma ciência Que tipo Ele é uma pessoa simples, sabe? E ela E ela E ela já é musa de direita Então, entendeu? Tadinho Fiquei com dó Ainda bem que eu não ataquei ele É, mas esse namorado dela é um bundão, né? Ah, tinha que ser, né? Se a atora aqui fez o Santa Clarita Diet Ele era uma bundão na série também Tem cara de bundão Ai, eu não consigo assistir essa série Eu acho tão ruim Ai, amiga Acho tão legalzinho Eu acho muito ruim Eu não tivesse visto aquilo Ah, você assistiu? Caraca, você viu bastante então Ai, eu gostava Eu acredito nele Então, quer dizer que agora você confia nesse cara? É, eu acho que ele Eu não disse isso, eu disse que eu acredito na história do lobisomem Não nessa coisa de ciência Eu não sei o que ele quer Ele é o policial que sequestrou a gente, Laura Melhor tomar cuidado com o que esse cuzão diz Mulher Você viu o que você viu Tá Pelo amor de Deus Foda-se Ele teve a chance de arrumar isso Ele tava na cal Ah, era a do ainda Vamos embora resolver isso tudo sozinha Não, era a Tainá Ah Vênix, assim Só te dar um resumo pra você entender A gente consegue impedir Do monstro transformar a pessoa em bicho Se a gente matar o monstro E... É só mordida A Ranhão não conta Não infecta ninguém É só mordida É... O que mais? Era igual o que ele falou Achei mais alguma coisa Ah Não lembro Pera, era só mordida Você tem que matar o bicho que te mordeu Caso você seja Ai, tinha mais alguma coisa Que eu não tô lembrando, gente Ah, a fraqueza dele é água Cristalina E... Alguma coisa... Tinha alguma coisa com prata lá Que ele falou Que eu acho que também é fraqueza Fala Nossa, mas que lobisomem é feio, né Um lobisomem peladão Eu vi o que aconteceu O que eu fiz com o seu olho Ele voltou ao normal Porque é tipo lobisomem mesmo Quando dá a lua cheia Ele se transforma Aí depois ele voltou ao normal Não, não pegou Acho que só E eu tô com o dado policial Porque o policial, na verdade, ele é bonzinho Na verdade, ele falou pra ela assim Ela perguntou O que você quer de mim Aí ele falou Que você é estudada E talvez você possa me ajudar Ai, ficou muita pena É Tá muito feio? Nada, Vênix Tá bem feio Eu tô seca de um olho O que você acha, amor? Desculpa, tá? Desculpa E ainda tem esperança Pro Nick ir pro Dylan A camiseta dele suja de candida Pera Se eu matar o bicho que mordeu o Nick O Nick volta ao normal? Eu prometo Também? Eu achei que ele já tinha matado O policial Porque ele dá um monte de tiro Ah, então Ele falou que você descartou Um carro abandonado Aí eu só deduzi o resto Merda O que você acha, Chris? Caralho, Travis Eles ainda estão aqui Isso é horrível Você que foi morder um deles, Chris Que bom eu ia fazer O que foi isso? Ele já volta Não, não, não Nossa Deu tempo Beleza, né? Meu Deus Olha, ele sabe Se eu tivesse feito o meu trabalho Vocês estariam presos Já pensou nisso? Perculpa do Bob e do Caleb Você sabe Não é daqueles mochileiros E daquela porra de jornalista Cacete, Travis O que a gente faz agora? O que aconteceu com Estamos nisso juntos? Porra, cara Vamos pro escritório Melhor não falar aqui Passada Por isso que o Chris Também queria ir embora Porque ele também é O carro do Chris Estava no chalé Naquela noite O Travis Estava protegendo ele Por isso ele seguiu a gente E não matou o lobisomem No abrigo de tempestade Porque é o irmão dele Porra, meu Deus É tão óbvio Se o senhor Chris Me mordeu Então É, ele é a nossa cura Vamos te salvar Sim Meu Deus, Laura Tá pensando a mesma coisa Que eu? É, então Por isso que ele estava com pressa Pode ser que sim, Bene Pode ser Atuação, sim Sim Faz sentido Quem que é o Chris? Rapidinho, Melhor Eu errei O Chris é o irmão dele Ele estava querendo que o povo fosse embora Não lembro o nome de mais ninguém Foi mal Eu tenho É que prêmio Ele é a senhora H É Mais fácil Ok Ok Porra Nossa Que cara de mal Vada dela Bom Foi melhor que eu esperava A gente pegou a arma Pelo menos Não sabia do que era capaz Sabia, sim Anda logo Vixe, não é lo a cheia não Você confia? Eu não confia nisso Pensa bem no que você está fazendo Tá bom, você Por que não tira um tempo Pra pensar no que fez Ah, pra ser bem sincera Eu não queria ter feito isso não Mas como o jogo andou por esse caminho Me desculpa É, benigni Nossa, benigni Vai Vai Vamos pegar nossas coisas Tem que ter bala de prata Ele deve ter por aqui O que foi? Pensei ter ouvido alguém Tem alguma coisa aqui Não, eu estou ouvindo Vou, vou assistir sim, Duda Tá vindo de trás daquela porta Filme geral, eu estou assistindo Não Não Oh, Let it go Você reparou se aquelas balas que eu peguei no armário Era de prata? Ixi, eu nem vi Estava trabalhando Parei agora Eu não lembro Mas tem um ponto Porque estava dentro de um cofre Também Faz sentido E eu dei um tiro no Nick Não sei Pode ser Se for essas daí Então era Porque eu lembro que era vermelho Eu lembro que era de um negócio vermelho Cartuchos de escopeta Oh, não Ele carrega elas com prata Ah, tá Onde ele estava mês passado Caçando É, acho que eu não vou mais precisar disso Uhum Ei Foda que é isso Livres Não, Max Não estamos livres Enquanto o Chris não morreu É, livres É uma palavra muito forte Eu acho que não temos muito tempo Eu sei Tá certa Mas Vamos aproveitar essa vitória Ok? A gente comemora Quando acabar Vamos direto Para a Hackett's Quarry E acabar com isso Essa noite Meu Deus Nossa, já acabou Será? Ah, não Vai zerar hoje? Eu deixei o Max na ilha Eu deixei o Max na ilha Parecia o melhor lugar cercado de um e tudo mais Não sei Eu tenho a minha vontade de te jogar Tudo mais Então, pelo jeito vai Acabou Essa é a história Tá, e cadê o Max? Ah, tá O Max virou o bicho De cada vez O Max tá correndo aí Na floresta Enquanto isso Ixi, o jogo coisou, gente Calma Voltou Uma pergunta de cada vez Peraí Peraí A ilha Tipo, a nossa ilha Aquela lá no lago? É, por quê? Porque o Jacob Correu Pra lá Atrás da Emma E ainda não voltou Nenhum dos dois voltou Ixi Ah, merda Bom, desde que eles não tenham metido o nariz onde não deviam Eles devem estar bem Meteu o nariz onde não deve É a cara do Jacob E isso é péssimo Depois que vocês me viram na piscina Gente, que merda Gente, que merda Sabe por quê? O Max tá aí correndo igual uma desgraçada Obrigada pelo follow E morder o Nick Eu vou ter que matar o Max Porque ele que deve ter mordido o Nick, não? Eu acho que vai ser Eu acho que não Porque ele chegou Ela chegou agora aí? Será? Mas espera que não Enfim Fudeu Mas se for pra escolher Eu vou escolher o Max Pra viver Porque o Nick Pra viver? Não O Nick não é aquele menino Que tá com a... O Nick é que gosta da Emma Que beijou Ai, eu escolheria Colocar o Max pra morrer? Sério? Ai, não sei, gente Olha, não cheguei nem na parte ainda Eu já tô sofrendo E aí, Runcasu Ou Runcasu Como é que você tá, amor? Você tá bem? Seja bem-vindo Tomar uma água aqui Ai, tem que jogar esse jogo Qualquer coisa eu tinha pra essa compra Eu acho que fica na nuvem o safe Não, quando eu terminar... Não, como assim? Eu acho que não fica no computador O... 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 Coisa Aí vai contar como... Ah, não sei, na real Não sei se dá pra jogar Aliás, eu tenho que ver Como é que faz isso de novo De compartilhar a conta, sabe, gente? Nossa, eu fiz isso uma vez Mas faz muuuito tempo Nem sei se dá ainda Eu tentei Eu não consegui Mas eu sou burra, então... Porque quando eu fiz com o meu amigo Só que faz tempo, né? Era muito facinho Amiga, a lua, assim Mas antes era só gerar um link Agora é que eles contam o cara É Meu Deus Olá Meu Deus Mas ela foi fuda, né? Mulher, esse macho ainda vai te matar Sai daí, mulher Sai daí, mulher Sai daí, mulher Gente, essas buscas Ai, que dó, gente Eu tô com dó Ai, que dó Fiquei com dó Não, não é? Não é? O lobisomem que eu matei não era o Chris Não era o lobisomem Era a Kaylee Hackett A filha do Chris Seja lá no que eu atirei Não era uma... Kaylee Hackett A filha do Chris Seja lá no que eu atirei Não era uma garota A não ser, eu acho Que tenha voltado ao normal depois Quando eu fui pra ilha Peraí, então Como é que o Max Não te matou lá? Ele tentou E eu fugi Tenho que acabar com isso Ih, vai ter que matar ele Não temos muito tempo O que é isso? Essa senhora Essa velha É daquele filme Sobrenatural Acho que é sobrenatural o nome do filme Mulher Será que é o Chris? Ai, eu tinha até esquecido Da resistência do Jacob Morderia o tempo Dessa velha macabundo Peraí, por favor Me solta, por favor Eu não fiz nada Por que isso está acontecendo? Por favor Me está levando para o meu lugar Ai, meu Deus, por que vocês não respondem? Ah, ah, ah É dinheiro que vocês querem? Escuta Meu pai tem dinheiro Tipo, muito mesmo Não é tanto assim Mas ele pode arranjar Eu acho Por favor Me soltem Por favor Me desculpem Me desculpem Eu não entendi qual é desses, cara Acho que eles caçam esses bichos Eu acho Mas por que ele está Eu também quero saber Oi, Dark Como é que você está? Boa noite Tô bem, você Pode ser Pode ser também Ai, que bom Ai, porra É, já teriam matado Também, acho Ai, merda 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 Eu tô achando Esse jogo aqui Eu tô achando ele mais fácil Que o 2-down O 2-down parecia mais difícil As questes As coisas, sabe Esse aqui eu acho mais tranquilo Você também achou, né Vênix Esse aqui eu achei mais de boinha Porque nós tínhamos que fazer um monte de coisa E eram umas coisas mais difíceis Esse aqui é coisa bestinha Assim Foi bem de boas quest Ela vai pra velha vagabunda É, então Exatamente Esse capítulo foi longo Ah, mas o outro foi bem curtinho Sim, Dark Sim, Dark Sim, Dark Quero Oh, porra Você vai me ver mais algumas vezes Antes do fim da noite Aquela parte da menina subir do negócio correndo Que você tem que pensar na hora pra onde ir Qualquer botão errada É, então É claro É claro O que eu faço tal ג 略 é, então É claro É claro